A Secretaria de Saúde de Sete Lagos divulgou o cronograma de imunização para esta semana. A vacina BabyPfizer está disponível em primeira dose para bebês de seis meses a menores de cinco anos, segunda dose em quem tomou a primeira dose a mais de 30 dias e terceira dose em quem tomou as duas doses anteriores com Pfizer a mais de 60 dias. A vacina bivalente para pessoas a partir de 18 anos de idade. É preciso ter ao menos duas doses da vacina e quatro meses da última dose. Outras vacinas, a vacina da gripe influenza está disponível para qualquer pessoa a partir de seis meses de idade nas 20 salas de vacinação do município. Já as vacinas Pfizer pediátrica e Pfizer adulto monovalente estão em falta no município. A Prefeitura vai divulgar novos cronogramas assim que receber todas as doses.